Nós teremos à tarde, no início da tarde, uma conversa com o deputado Inácio Falcão, que já estava me apoiando para deputado federal e que passará a apoiar a candidatura de Leonardo, como do vereador Saulo Germano, vereador Joia Germano, vereador Álvaro Faria, todos aqui de Campina Grande, a votação de Itatuba, a votação de Fagundes, Queimada, Poqueirão, passarei todo esse apoio político para Leonardo, o que vai ser de muita importância na sua trajetória. O que eu consegui de votos aqui em Campina Grande, com o meu trabalho, e já nós estamos aí há 40 anos na luta em Campina Grande, e teremos também a oportunidade de oferecer uma votação muito grande a Leonardo aqui em Campina. Na última eleição, ele tirou 8 mil votos aqui para deputado federal. Nessa agora, eu imagino mais do que dobrar essa votação aqui em Campina Grande. Pelos apoios que estamos conquistando, pela força dos amigos aqui, do nosso trabalho, pelo nome que Leonardo tem em Campina e em toda Paraíba, nós faremos essa transferência com certeza para ele nesses votos. De sorte, Levi, eu quero dizer à minha querida Souza, que irei em breve aí, ou então, Levi, antes disso, farei uma entrevista, darei uma entrevista com você, para que a gente possa conversar melhor sobre esse assunto. Mas, no momento, o que eu quero dizer à Souza, que nós não podemos ficar, a nossa cidade de Souza, o nosso sertão, não poderá ficar mais numa eleição sem candidatos, sem deputado federal na Câmara. Então, eu quero lutar por Souza, eu quero lutar pela região, Levi. De sorte que nós vamos estar juntos, unidos, para vencer com Leonardo Gadeira.